Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá Mercedes Sim Ligar a Zorlac Estou Daniel, está tudo? Como é que é, tudo bem? Olha, estou aqui ao pé de tua casa, não queres vir almoçar? Epá, eu acabei de streamar às quase 10 da manhã, mas estou todo cansado, mas nem era boa companhia, pá Epá, é que eu trouxe o novo classado de propósito para experimentares, não sei se não queres vir aqui dar uma voltinha O novo? Epá, então vem cá ter que a gente trata já disso Temos uma vista muito bonita, é que é o guicho Sim, o guicho é qualquer coisa especial Qual é que foi o teu primeiro videojogo? O meu primeiro videojogo a sério, que eu gostei mesmo assim de jogar à bruta Foi Super Mario numa family games daquelas das lojas que nem sequer têm marca, sabe? Ah, sei, sei, marca branca que replicava o primeiro Super Mario, sabe? Exatamente, e era o craque das consolas, os meus amigos próprios gozavam comigo porque eu era o maluco das consolas, não sei quê E depois, a primeira vez que eu cheguei a computador, eu não tinha computador, fazia os trabalhos na escola Primeira vez que eles se viraram para mim e me disseram Epá, tens que fazer o computador e não sei quê, experimenta aí isto que é o Counter Strike Eu tentava virar para a esquerda e ficava a olhar para o chão porque eu não estava habituado ao rato O teu primeiro jogo de PC foi Counter Strike? Foi, e fui completamente humilhado à frente dos meus amigos O que é facto é que já lá vão X tempo? Bem, eu comecei a streamar em Agosto de 2015 e decidi fazer tudo pela profissionalização da coisa em Agosto de 2016 quando me sentei à mesa com a minha mulher para vermos qual é que seria a planificação do futuro e todos os números apontavam de que seria boa ideia tudo, menos desistir E em cerca de, sei lá, outubro, uma coisa desse género de 2016, portanto com um ano e dois meses de stream uma coisa desse género, desisti do meu part time para me tornar streamer profissional Falando um bocadinho de CS, melhor jogador da atualidade? Melhor jogador da atualidade, sim, pop É simple para ti? E CS nacional? Como é que tu vês o panorama atual? O panorama atual é muito engraçado, acima de tudo, porque o facto dos géneros estarem cá apimentam muita coisa As equipas mais fortes não têm defraudado, temos que dizê-lo, os offset, desde que se formaram eu disse que iam ser a melhor equipa portuguesa só em português e não me defraudaram de maneira nenhuma, estão a fazer um trabalho espetacular, os links não perdoam Acho que a liga está a ter uma história para contar, percebes? Está a ser uma história bonita de se ver, de se desenrolar Olha, o que é que achaste do carrinho? Esteticamente é lindo, é felino Não vão configurar um o site da Macetes que não vão ficar... Por exemplo, ou depois vejam as reviews no YouTube, vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Isto tá, é um bicho Eles não me deixam ir embora sem vocês fazerem subscribe